Além da glicemia, podemos também avaliar a glicose na urina, que é chamada de glicosúria. E essa glicose na urina vai exatamente testar o limiar de glicose que vai ser absorvido pelo rim. Então, a glicose é filtrada pelo rim, mas ela consegue ser absorvida em uma concentração de até 180 mg por decilitro. Por acima dessa concentração, a glicose ultrapassa o rim, ela é encontrada na urina. Podemos também avaliar a cetona encontrada na urina, ou o acetoacetato, ou beta-hidroxbutirato, ou a própria cetona, que são os principais corpos cetônicos. Tanto glicose encontrada na urina como corpos cetônicos encontrados na urina indicam níveis elevados de glicose que foram filtrados e que, posteriormente, foram encontrados juntamente com os resíduos urinários. Bem, a glicemia é a avaliação da quantidade de glicose encontrada no sangue após um jejum. Um jejum de pelo menos 8 horas. Uma observação que tem que ser feita é que, se for um diabético, não usar medicamentos hipoglicemiantes e nem insulina para se fazer a glicemia, uma vez que isso vai baixar, obviamente, os níveis glicêmicos. A amostra utilizada pode ser o soro, pode ser o plasma, pode ser a urina e pode ser o líquido cefalo-requidiano. Com relação ao líquido cefalo-requidiano, podemos observar que, ao se centrifugar, fazer análise imediatamente. Uma vez que as células que são encontradas juntamente com esse material biológico podem produzir enzimas glicolíticas que vão diminuir os níveis glicêmicos. Melhor dizer, que vão diminuir os níveis de glicose no líquor. A urina de 24 horas é utilizada em um conservante, que é o ácido acético glacial, que é utilizado quando é feita a coleta. Entretanto, esse conservante não é 100% eficaz. Então, algumas enzimas glicolíticas também são produzidas por diversas células encontradas na urina e podem degradar a glicose. Então, necessidade, além da utilização do ácido acético, de refrigeração. E também, a necessidade, se avaliarmos, por exemplo, a urina na temperatura ambiente, é uma redução de pelo menos 40% depois da coleta de 24 horas. Com relação ao plasma e o soro, também a redução da glicemia, em virtude da presença dessas enzimas glicolíticas, principalmente advindas dos eritrócitos. Para você ter uma ideia, há uma redução de 5% a 7% da concentração de glicose por hora, se não for feita a glicemia imediatamente. Então, tem que se colocar a amostra em refrigeração. Sobre a refrigeração, ele tem uma estabilidade de 3 dias. Tem que se separar o soro e o plasma das células o mais rápido possível, de preferência dentro de 30 minutos. E alguns anticoagulantes, como o floreto ou o iodoacetate de sódio, são os indicados, os ideais, para se fazer a glicemia, uma vez que eles inibem enzimas da via glicolítica, como a enolase e como a gliceraldeído 3-fosfato-desdrogenase. Também, alguns medicamentos podem interferir nos resultados, uma vez que alguns medicamentos como o paracetamol, o ácido acetil salicílico, o ácido ascórmico, o ácido etacrínico, esteroides anabolizantes, tiazídicos, dentre outros, podem falsamente elevar os níveis de glicose, fazendo com que o resultado seja falsamente interpretado como elevado. E outros podem reduzir os níveis de glicose, também provocando erro na sua interpretação, o álcool, fenformina, aloperidol, os hipoglicemianos, insulina, salicilates e sulfonamidas. Métodos para medir a glicemia, a glicose encontrada no plasma, são vários. Os principais podem ser divididos em dois métodos. O método da ortotoloidina e os métodos enzimáticos. A ortotoloidina, apesar de ser um método altamente específico, não é mais utilizada, uma vez que a ortotoloidina é uma substância com potencial carcinogênico. Os mais utilizados hoje, os atualmente utilizados hoje, são os métodos enzimáticos. Então, eles empregam enzimas, são simples, utilizam um pouco a amostra, e os mais utilizados empregam as enzimas, a glicose oxidase, a exoquinase e a glicose desidrogenase. No método da ortotoloidina, a glicose vai reagir com a ortotoloidina, a quente, temperatura de 100 graus Celsius, produzindo a glicosilamina, e produzindo também uma base de chifre correspondente à glicosilamina, que é o PAS. A glicosilamina reage com o PAS formando um cromógeno verde, que vai ser absorvido a 630 nanômetros, e que vai ter sua concentração proporcional à concentração de glicose. Dentro dos métodos enzimáticos, nós temos o método da glicose oxidase, que utiliza glicose reagindo com a enzima, quebrando a glicose em ácido glicurônico e peroxidrogênio. Posteriormente, é acrescentado a peroxidase, que promove a reação do peroxidrogênio com 4-amino-antipirina. Essa substância 4-amino-antipirina se transforma em 4-antipirilquinonimina, uma substância corada, uma substância que tem uma cor avermelhada e que é absorvida em 510 nanômetros e que tem sua concentração também proporcional à concentração de glicose. O método da exoquinase. A exoquinase sabemos que é um enzima que vai fosforilar a glicose, ele vai tirar esse grupamento fosfato do ATP, vai produzir glicose 6-fosfato, e a glicose 6-fosfato é um substrato da glicose 6-fosfato de exoquinase, que vai produzir 6-fosfogluconato. Nenhum desses compostos absorve luz, entretanto, para a glicose 6-fosfato, que se transforma em 6-fosfogluconato, há consumo de NAD oxidado e produção de NAD reduzido. Então, esse NAD reduzido absorve a luz ultravioleta. Portanto, o aumento de NAD é diretamente proporcional à concentração de glicose, uma vez que a quantidade de enzima é padronizada. E o método da glicose da exoquinase, nós temos que essa enzima também vai transformar a glicose em D-glicolactona, consumindo o NAD oxidado e produzindo o NAD reduzido, que é proporcional à concentração de glicose na amostra. Outro método para se avaliar também em diabetes é a chamada glicose pós-prandial. Então, após uma refeição, por exemplo, 100 gramas de carboidrato, ou após glicose dissolvida, 50 a 100 gramas de carboidrato e glicose, medimos a quantidade de glicose que ainda resta, que ainda sobra no plasma, após duas horas dessa ingestão. Então, essa dosagem vai refletir o quão rápido a insulina é liberada e o quão rápido ela age para diminuir a glicose que foi ingerida. Outra forma de se avaliar a diabetes também é através da curva glicêmica ou teste de tolerância à glicose. O teste de tolerância à glicose, ele avalia dois pontos apenas da reta. Então, a amostra de sangue foi avaliada em dois momentos. Um jejum de pelo menos 12 horas, que é chamado de teste basal, e a amostra avaliada duas horas após a administração de 75 gramas de glicose via oral. Então, essa avaliação, ele vai medir como alguém reage em jejum, o quanto de glicose restava em jejum, quanto e como aquela pessoa reage a uma ingestão de 75 gramas de glicose. O teste de sobrecarga da glicose, que é a curva glicêmica, ela pode ser de três tipos. A curva glicêmica simplificada, que tem uma duração de duas horas, e que avalia cinco pontos da curva. O basal, quando o paciente chega sem ingestão de glicose, com 12 horas de jejum, após 30, após 60, 90 e 120 minutos, que foi ingerido 75 gramas de glicose. A curva glicêmica clássica, que tem uma duração de três horas, também são medidas cinco pontos. O basal, 30, 60, 120 e 180 minutos, após ingestão de glicose. E a curva glicêmica prolongada, que tem uma duração de quatro horas, que são medidas seis pontos, além do basal, o 30, 60, 120 e 180, e também 240 minutos, após a ingestão da glicose. O princípio da curva glicêmica se baseia que, após a ingestão da glicose, essa glicose vai ser absorvida e vai elevar os níveis no sangue. Imediatamente, a elevação da glicose sanguínea, o pâncreas reage, produzindo insulina. Essa insulina vai fazer com que, naquele tempo, a glicose baixe. Então, quando se medem os níveis de glicose em todos os tempos, vai verificar que os níveis vão reagir justamente pela produção de insulina. Isso serve para monitorar o processo em relação ao tempo, o quão rápido a insulina começa a agir, o quão rápido ela é liberada, o quão rápido ela consegue baixar os níveis de glicose. Nós temos aí uma curva glicêmica no eixo X, os níveis plasmáticos de glicose, e no eixo Y, nós temos o tempo em que, após a ingestão de 75 gramas de glicose. Para se ter uma ideia, nós temos aqui embaixo uma curva glicêmica normal, e em cima uma curva diabética, que é uma curva superior à curva glicêmica normal. Podemos ver também que, após uma hora, após 60 minutos de ingestão, os níveis de glicose começam a decair. Então, até 60 minutos eles só sobem, após 60 minutos eles começam a decair, enquanto que no diabetes, na curva diabética, os níveis sobem, mesmo após 60 minutos. Como interpretar os níveis, o teste oral de tolerância à glicose? Os níveis desejáveis são para o basal de 70 a 99 miligramas por decilitro. Se o resultado encontrado for de 140 a 200 miligramas por decilitro, após as duas horas, tem-se o que se chama de intolerância à glicose, ou seja, a pessoa não é diabética, mas ela não consegue reagir tão rápido quanto se espera para baixar a glicose. Diabetes mellitus é considerado acima de 200 miligramas por decilitro. E o teste de sobrecarga de glicose, os desejáveis são o basal de 70 a 99 miligramas por decilitro. Após duas horas, menos de 140 e diabetes é considerado também 200 miligramas por decilitro. Que fatores podem afetar, podem alterar o teste oral de tolerância à glicose? Antes do teste, óbvio, a ingestão de carboidrato, o tempo que se permaneceu em jejum, se fez alguma cirurgia digestória que possa atrapalhar a absorção desses carboidratos, o uso de tiazidas, de estrogênio, fenitoína, propranola ou corticoides, todos eles elevam os níveis de glicose, ou seja, produzem resultados falsamente elevados, a idade, a inatividade, o peso e o estresse, como cirurgias e infecção. Durante o teste, pode alterar o resultado, a postura em que é realizado, se sentado, se em pé, se deitado, náuseas, ansiedade também, a liberação de hormônios que provocam consumo ou a liberação de glicose, uso de cafeína, tabagismo, o horário do dia em que foi realizado o exame, que foi realizado o teste, uma vez que a cronobiologia e a liberação dos hormônios pode alterar também o resultado do teste, atividades físicas, quantado de glicose ingerida também, pode alterar, pode alterar, né, a quantidade de glicose ingerida antes do teste, pode alterar também o resultado final. Outro teste que se usa também para avaliar a diabetes mellitus é a presença da hemoglobina glicada, hemoglobina glicada, hemoglobina, melhor dizendo, é uma proteína encontrada no eritrócito, uma proteína que possui quatro cadeias polipeptílicas, duas cadeias são chamadas alfa e duas cadeias são chamadas beta. Cada uma dessas cadeias possui um grupamento férrico no meio dessa cadeia que se liga ao oxigênio e serve para transportar esse oxigênio para os diversos tecidos. As cadeias beta, né, existem diversos tipos de hemoglobina. A principal hemoglobina, a mais abundantemente encontrada, é a hemoglobina A. Essa hemoglobina A pode sofrer glicosilação. Não só hemoglobina A, mas a hemoglobina A, por ser a mais frequentemente encontrada, sofre mais glicosilação. Podem sofrer glicosilação nas suas extremidades, principalmente na valina, produzindo, assim, uma proteína com ligações a carboidrato. A hemoglobina glicada é um teste útil para monitorar, a longo prazo, a presença de glicose. Então, ela avalia um índice retrospectivo da doença. Como era que aquela pessoa estava com seus níveis glicêmicos há seis a oito semanas atrás? Então, ela avalia quando a célula foi produzida, quando aquela proteína foi incorporada dentro do eritrócito, quanto de glicose tinha, e nesse equilíbrio de produção de proteína, quanto está de glicose, quanto se ligou à proteína. Então, a hemoglobina glicada é uma das proteínas que sofre glicosilação, mas diversas outras proteínas podem sofrer glicosilação. Então, no conjunto geral de proteínas glicosiladas, nós temos o que se chama de AGS, que são elementos de glicosilação avançada. Esses elementos de glicosilação avançada, eles podem produzir as principais consequências da diabetes, como problemas renais por glicosilação de proteínas renais, problemas do cristalino com a dificuldade da visão apresentada pelos diabéticos, problemas cardiovasculares nas extremidades que podem ter como consequência a amputação. Nós temos aí embaixo os teores de hemoglobinas produzidas. Então, a hemoglobina A1 é a principal hemoglobina encontrada, é 97% da hemoglobina total. A hemoglobina A2, 2,5% da hemoglobina total, e a hemoglobina fetal corresponde a 0,5% da hemoglobina total. Portanto, podemos dizer que a hemoglobina mais frequentemente glicosilada é a hemoglobina A1. E como é que acontece esse processo de glicosilação? Então, nós temos aí, representando o açúcar, principalmente a glicose, representando a hemoglobina, a hemoglobina A1, à esquerda, no meio, a hemoglobina A0, a forma glicosilada, e lá na ponta direita, a hemoglobina A0, não glicosilada. A hemoglobina A1 é a mais frequentemente encontrada glicosilada. Ela pode ser subdividida em diversas categorias. Se ela for glicosilada na valina, essa ligação entre a glicose e a proteína acontece no grupamento amino, o grupamento amino livre. Então, se a valina, a valina geralmente é o aminoácido que é glicosilado. Se a valina estiver ligada à glicose, essa hemoglobina A1 é chamada de A1c, que corresponde a 80% da hemoglobina glicosilada total. Se for glicosilada pelo ácido pirúvico, vai ser a hemoglobina A1b, pela frutose 6-fosfato, a hemoglobina A1a2, e pela frutose 1-6b-fosfato, a hemoglobina A1a1. E se for a hemoglobina A0, a hemoglobina glicosilada, ela pode ter a glicosilação em diversos pontos, não só na cadeia beta, mas também na cadeia alfa. A soma da A1 com A0 dá a chamada hemoglobina glicada total. A hemoglobina A1, a hemoglobina glicosilada A1c, a formação dela é muito simples, a glicose consegue se ligar na valina através do grupamento amino terminal, formando a chamada pré-A1c, que é essa base de chifre, essa aldimina, que esse processo entre a ligação da glicose e a formação da aldimina é um processo bastante rápido. Entretanto, a reação mais lenta acontece quando a formação da cetose, a formação do grupamento cetona na glicose, que é a conversão da hemoglobina pré-A1c e a hemoglobina A1c. Que fatores podem influenciar a formação da hemoglobina glicada? O principal fator é a concentração dos reagentes, tanto quanto de hemoglobina se tem, quanto de glicose se tem. Se a pessoa tiver um hematócrito normal, quanto a hemoglobina normal, isso vai depender de quanto de glicose vai ter. Óbvio, se você tem glicose se ligando à hemoglobina, quanto mais hemoglobina ou quanto mais glicose, você vai ter mais hemoglobina glicada. Mas não só isso, não só a concentração dos reagentes, mas também o tempo de exposição à glicose. A glicose pode ter níveis de concentração elevado, mas ela pode baixar. Ao baixar, a exposição da hemoglobina à glicose pode ser muito baixa. Então, nós temos que o tempo em que essa hemoglobina exposta a níveis elevados de glicose pode ser importante para a quantidade de hemoglobina glicada existente. Assim também como o tempo de vida do eritrócito. Se nós temos uma anemia hemolítica, caracterizada pela destruição precoce de eritrócitos, esses eritrócitos destruídos vão diminuir a concentração de hemoglobina glicada. Então, a presença de problemas nos eritrócitos, o tempo de vida do eritrócito reduzido, vai também influenciar na formação da hemoglobina glicada. E quais frações de hemoglobina se podem medir? Hemoglobina A, hemoglobina A2 e hemoglobina fetal. Então, para a gente que interessa, hemoglobina A1. Os métodos de quantificação se baseiam na separação por diferença de cargas ou na separação por diferenças na estrutura da hemoglobina. Se diferenciarmos, se separarmos a hemoglobina por diferença de cargas, podemos fazer isso através de um HPLC, através de uma resina de troca iônica ou através de uma eletroforese. Se formos separar por diferença estrutural, podemos fazer por um HPLC, por uma resina de afinidade ou por um imuno-ensalho. Então, vamos lá.